Na meia, tirou uma coisa de uma proteção e já deixou no campo. D'Alessandro bate o escandeio, jogada por cima, para o Bolívar, é a rede! Gol! Do Internacional! Gol! Bolívar aos 17 minutos do primeiro tempo. O Inter conseguiu o terceiro escandeio do jogo. D'Alessandro bateu por cima, na cabeça do capitão. Bolívar se apresentou, conseguiu o toque no canto do Wilson para vencer o goleiro do Figueira e colocar na rede. Bolívar marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e o Inter está na frente. Bolívar, Internacional 1, Miguelense 0. Subiu bonito, bonito, Armatista. É, e subiu sozinho, né, Marco? Falha da defesa do Figueirense, olha lá. Vamos ver essa tentativa aí do Figueirense com o Fernandes. Aí o Guinha Azul apareceu no corte. O primeiro gol do Bolívar no Campeonato Brasileiro, o nono do Internacional. Tentativa do D'Alessandro para o Oscar, para o D'Alessandro, Damião pede. O D'Alessandro demorou, mas conseguiu o lindo toque para o Oscar, Wilson, é rede! Gol! Do Internacional! Linda jogada da D'Alessandro, um toquinho por cima, um ganchinho para o Oscar, que virou e bateu. Wilson ainda tocou na bola, mas o chute do Oscar morreu na rede no Figueira, aos 19 minutos do primeiro tempo. Oscar, marcando o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro e chamando o D'Alessandro para o abraço. A assistência foi dele. Estava há muito tempo pedindo a bola. Aí o Guinha Azul, Zé Roberto, é para o pé direito, é para o Damião, cara a cara, é rede! Gol! 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 Do Internacional! Leandro Damião faz a alegria da torcida colorada. Troca de passe infinita, assistência perfeita para Damião, na marca do pênalti, saída do goleiro Wilson. Ele esperou o goleiro sair e colocou na rede. Damião marca o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro e amplia a vantagem colorada em Porto Alegre. A bola morreu na rede e lá ficou. E o Damião saiu para o abraço. Bolívar marcou o primeiro, Oscar fez o segundo e Damião, que já saiu, marcou o terceiro. Olha o Juninho se complicando, hein? Ele perdeu o lance. Olha o Gilberto, o Ricardo Goulart, ele bate e é rede! Gol! Do Internacional! Ricardo Goulart, na cara do gol, faz a alegria da torcida colorada! 35 minutos de jogo, segundo tempo, é o quarto gol do Internacional no jogo. O primeiro de Ricardo Goulart no Campeonato Brasileiro. O Gilberto ganhou o lance. Assistência para o Ricardo Goulart, que evitou a chegada do Edson Silva e colocou na rede. Depois recebeu o abraço carinhoso do Gilberto e do Gleidson. Para chegar, muitas vezes, ou com mais perigo dentro da área, né? Essa é mais ou menos a leitura do jogo que eu estou fazendo. O Figueiredo não chega na área do Inter. Vamos ver o Wellington Ney. É para o pé esquerdo, ele finaliza na trave e é rede! Gol! Do Figueirense! O Wellington Ney marca o gol do Figueira aos 43. Um chute no cantinho, cruzado, pé esquerdo para vencer o Muriel e marcar o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O Figueira desconta com o Wellington Ney.